Fala galera, beleza? Aqui é o Zná. Não é da serviça que eu quero trazer mais um guia pra vocês. Dessa vez é um guia bem diferente. Dessa vez eu vou ensinar como instalar e atualizar os addons, já que eu fiz muitos vídeos de como configurar eles, mas eu não fiz nenhum vídeo de como instalar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então galera, o primeiro passo que a gente tem que fazer é vir aqui na nossa pasta, no caso do World of Warcraft, pra gente acabar fazendo um backup antes de começar a mexer com os addons. Caso você não tenha addons e está começando a instalar agora, você pode pular esse passo. Se você já tem addons e quer começar a atualizar eles, eu recomendo que você faça isso. A primeira coisa que você tem que fazer é localizar onde o seu World of Warcraft está instalado. No meu caso aqui é esse computador, disco local C, arquivo de programa X86, World of Warcraft, e aqui no caso vai ter a pasta Retail. Entrando aqui em Retail, vai ter essas três passinhas aqui, que seria no caso essa interface, essa cache, e essa WTF, que seria no caso WTF. Essas três passinhas a gente tem que copiar elas, e acabar colocando elas em uma pasta na nossa área de trabalho. No caso aqui eu vou acabar criando uma pastinha, colocar wall backup, e aí a gente vai abrir aqui e acabar colando, não recortando, a gente tem que colar aqui. Porque caso dê algum problema com o programa que a gente está instalando, vai acabar não mexendo no nosso addons, certo? E o próximo passo, a gente tem que entrar aqui no site da WoW Up, que é no caso o que eu vou usar. Você também pode usar o da Overwolf, mas eu pessoalmente uso aqui o do WoW Up, que é bem melhor. Eu pelo menos acho melhor. Então a gente tem aqui que baixar para Windows, no caso também tem para Mac e para Linux, mas no nosso aqui é o Objetivo Windows. Então após você ter baixado aqui o instalador, é só você clicar duas vezes, ele vai começar a instalar. Caso ele dê algum erro de segurança, etc, pode ser que dê, mas no meu caso aqui não deu o problema de segurança, que o Windows 10 dá, não é coisa do programa, é coisa do Windows que acaba que não tem algumas licenças, então aí acaba dando problema. E assim que você tiver instalado o programa, ele já vai estar aqui completamente configurado, é pouca coisa realmente para a gente configurar, é só basicamente você instalar e começar a usar. E como esse addon funciona? No caso ele vai identificar todos os nossos addons que a gente tem instalado, e por ser algum motivo você acabar colocando um addon na pasta, ele acabar não identificando, é só você vir aqui em cima em Renscanear Pastas, clicar aqui em Sim, que ele vai acabar rescaneando toda a pasta do Orofacraft, e acabar poucoando o addons que às vezes não está ali na pasta, porque ele acabou não identificando. Lembrando que se tiver addons para ser atualizado isso aqui, ele vai ficar como se fosse com uma coisinha aqui em volta, para a gente conseguir clicar e ele atualizar automaticamente, então isso aqui é muito bom. Você ainda está aqui e já tem os casos de atualizar, sem ter que ir manualmente na pasta. Outra coisa que também tem nesse programa, é se você vir aqui em Obtenha Addons, você pode acabar digitando aqui na faixa de poucoar algum addon, então no caso, por exemplo, o WakeHours 2, que eu já fiz muitos vídeos sobre, se eu der um Enter aqui, ele vai acabar pucando o WakeHours, então como vocês podem ver, tem o WakeHours aqui que eu tenho instalado, que é o WakeHours normal, e também tem o WakeHours, esse aqui é uma outra versão, então como vocês podem ver, tem vários provedores aqui, no caso, o provedor do Oup é como se fosse o site deles, e o do Cursor, que é o padrão, que eu sempre coloco os links para vocês baixarem. E é basicamente isso, galera, é bem simples mesmo para a gente configurar, é só basicamente instalar e colocar o Saddam, você pode baixar o Saddam direto pelo programa, ou se você quiser, você baixa direto pelo site da Cursor, e joga na sua pasta, e vem aqui em meu Saddam, e acaba colocando rescanear, que ele vai identificar o addon que você colocou, e se por algum motivo, ele acaba não identificando a sua pasta do Odofacraft, você pode vir aqui em opções, e acabar selecionando aqui a sua pasta, e aqui, também em configurações, em aplicação, a gente tem uma coisa bem legal, que a gente pode mudar a cor tema, então o padrão está aqui do Oup, mas a gente pode colocar a da Aliança, ou da Oda, ou a gente também pode colocar o tema Klaar, da Aliança ou da Oda, no caso aqui eu vou deixar o da Oda padrão, e é basicamente isso, galera, é um guia bem simples que eu queria trazer para vocês, porém eu acho que muita gente não sabe como que faz para atualizar os Saddam, de uma maneira bem mais fácil, do que você ter que ficar entrando no site, e baixando os Saddam, então isso aqui realmente facilita muito a vida, então é basicamente isso, galera, depois que você ter instalado os seus Saddam, você já pode entrar no seu jogo e ativar eles, de uma maneira bem simples, e bem mais fácil do que ter que atualizar manualmente, então espero que tenham gostado desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, para ganhar as notificações, cheguem a vocês, e isso, valeu, falou e até, até mais.